Tira a mão de mim! Isso é loucura! Sem contar que você tá sozinha. Não dá pra pilotar um Frank sozinha. Eu tô sempre sozinha. Foi sempre assim. Já tô acostumada. Você é mesmo igual a mim. Nós somos muito parecidos. Faz muito tempo que não vejo alguém chorar. O seu olhar me convenceu. Mexeu com meu coração. Então é isso. Vem cá. Me deixe sentir o seu gosto. Porque agora... Você é o meu darling!